Olá pessoal, aqui é o Titiclete, vim passar aqui para desejar um feliz ano novo para vocês, que vocês comemorem bastante com a família de vocês e agradecer, agradecer por mais um ano, por você estar sempre acompanhando o canal, o canal teve um crescimento muito, muito importante esse ano e isso para mim é muito gratificante, porque meu canal é um canal pequeno, entendeu? Tipo assim, eu não tenho, tipo eu faço vídeos no meu sofá, sabe? E conseguir ver que a minha simplicidade acaba tocando vocês, assim, tipo assim, o meu jeito de ser, de fazer live no sofá e tal, a gente bater, trocar ideia, então isso eu valorizo demais, eu vejo que muitas pessoas aqui, tipo, meu, a gente está ali, às vezes até terminei de fazer a live, o pessoal está ali trocando ideia, então uma coisa que eu fico muito feliz feliz é o público, as pessoas que estão sempre ali acompanhando o canal e as pessoas que estão chegando novas, o canal teve um grande número de membros que viraram no canal e também de inscritos também que estão ali sempre ali ajudando, muito, muito feliz mesmo, agradecer muito, muito mesmo o carinho, eu estou muito feliz, eu quero que vocês deixem aqui no comentário quais jogos que vocês vão jogar nesse final de ano, eu vou jogar aqui o 3DS, meu companheirinho, eu vou jogar o Mario, de novo o Mario, né? Meu, amo muito Dog Kong, Mario, então é um jogo que eu vou passar para jogar o Mario, eu já zerei esse jogo, né? Mas eu quero zerar 100% ele agora, então eu vou jogar o Mario do 3DS, que é o Mario Port do Wii, né? Que é o Mario Bros, então eu vou jogar ele para me zerar 100% e vou curtir para caramba. Então eu quero saber de vocês quais jogos que vocês vão jogar aí na virada de ano e, meu, agradecer mais uma vez, muito, muito mesmo o carinho, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo pelos resultados e principalmente pelas amizades, as amizades que a gente leva o resto da vida, então agradeço imensamente aí os membros, aos inscritos, aos parceiros também, Victor Mini, Oasis, GamesMFP, Brocha e outros, e os inscritos também, Redway Gamer, agradeço também a Polly, o Jefferson, eu não vou conseguir lembrar de muitas, muitas pessoas, mas, meu, agradecer totalmente aí para vocês aí, agradeço mesmo de coração aí, sempre o carinho que vocês estão tendo por mim aí, isso para mim é fundamental e é uma coisa que me motiva, me motiva para continuar sempre, sempre, sempre mais trazer conteúdo, sempre mais estar aqui conversando, fazendo live diretamente do meu sofá, beleza? Um feliz ano novo para vocês, curtam bem a família e até a próxima!